Eu vi uma cabeça andando sozinha no morro Perguntando a massa, cadê o resto do meu corpo? Eu vi um coco oco, quicando lá no morro Perguntando a massa, me dá o resto do meu corpo? Amplifico o som que a cabeça quer o nariz de volta, DJ! Quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir Ai meu Deus, eu quero ser feliz Amanhã é sexta-feira, me dá o meu nariz Eu vi uma cabeça andando lá no morro Perguntando a massa, me dá o resto do meu corpo? Vi um coco oco, quicando lá no morro Perguntando a massa, me dá o resto do meu corpo? Me dá, me dá, me dá, vocês tem que me entregar Não dei volta e nem pisei, pra vocês me esquartejar A cabeça ficava dizendo, eu sempre fui valente Vocês me esquartejaram, igual ao tiradente A cabeça cobrava vingança, se correr o bicho come Me dá meus pedacinhos, vou colar com o superfonte A cabeça andava pra lá, a cabeça andava pra cá Depois minha cabeça rolava pra lá, depois minha cabeça voltava pra cá A cabeça ficava dizendo, eu quero ser feliz Amanhã é sexta-feira, me dá o meu nariz Me dá o meu nariz, se não eu fico louco Se me dá só o meu nariz, pode ficar até com o resto do corpo Me dá o meu nariz, se não eu fico louco Se me dá só o meu nariz, pode ficar até com o resto do corpo Eu vi uma cabeça andando lá no morro Perguntando a massa, me dá o resto do meu corpo Vi um coco oco, ficando lá no morro Perguntando a massa, me dá o resto do meu corpo Me dá, me dá, me dá, vocês tem que me entregar Não dei volta e nem pisei, pra vocês me esquartejar A cabeça ficava dizendo, eu sempre fui valente Vocês me esquartejaram, igual ao tiradente A cabeça pedia vingança, se correr o bicho come Me dá meus pedacinhos, vou colar com o superbonte A cabeça rolava pra lá, a cabeça rolava pra cá Depois a cabeça voltava pra lá, depois a cabeça voltava pra cá A cabeça ficava dizendo, eu quero ser feliz Amanhã é sexta-feira, me dá o meu nariz Me dá o meu nariz, se não eu fico louco Se me dá só o meu nariz Pode ficar até com o resto do corpo Me dá, me dá, me dá, me dá Eu quero ser feliz Amanhã é sexta-feira, me dá o meu nariz Me dá o meu nariz, se não eu fico louco Se me dá só o meu nariz Pode ficar até com o resto do corpo